A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Não há... Que o caso é maior O início da letra Não há no canão Ele já não estava na preparação O índio do dormido Sospira contra a opressão Por que que tu demora E que tu portada E o que tu nada não Tu tá cansada Criado Criado Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.